Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de janeiro de 2023, feriado de São Paulo, 469 anos de história, e nesse feriado aproveitamos andar de moto. E esses dias pessoal fala muito de inteligência artificial do chat GPT. Por isso não podia deixar de experimentar também né? Pedi para montar uma história sobre nosso passeio de feriado de São Paulo. Olha o resultado! Começamos nossa jornada em São Paulo, onde pegamos nossa moto e seguimos pela rodovia Presidente Dutra sentido Rio de Janeiro até o Trevo de Palo Alto. Seguimos pela rodovia Fernão Dias até o Trevo de Itajubá, e logo chegamos a BR-267, que nos levou até o Trevo de Socorro. Neste trevo, seguimos pela SP-257 até a Cidade de Socorro. Lá, demos à direita na Avenida 21 de Abril e seguimos até o Parque Estadual de Socorro, onde deparamos para admirar as paisagens naturais. Seguimos adiante, dando à esquerda na Avenida 31 de Março e seguindo até o Restaurante Nascente, onde paramos para almoçar. Um passeio de moto na estrada linda com muita natureza é uma experiência única e inesquecível. Primeiro, olha essa vista lindo! E você começa a sentir o vento refrescante soprando em seu rosto enquanto dirige por estradas sinuosas, passando por belos bosques e campos abertos. Você também pode desfrutar das vistas incríveis dos cumes das montanhas à distância. À medida que você se aproxima, pode parar para ver de perto as árvores e plantas que cercam a área. Se você for ao longo dos caminhos sinuosos, poderá ver alguns riachos tranquilos e cachoeiras relaxantes. Se você procurar ainda mais, você pode encontrar alguns lagos e lagoas serenas. No final de seu passeio, você ainda pode parar em alguns restaurantes locais para experimentar a culinária local. É uma experiência única e inesquecível que ninguém deveria perder. Agora sobre este restaurante nascente. Valor dos pratos são entre R$ 5,00 e R$ 45,00 e é individual. Pedimos contra filé, linguiça, moqueca de palmito. E tem bancada para saladas, arroz, feijão e fritas. Gente, escolhemos este restaurante por comentários do Google Map. Tipo, em maioria, deu cinco estrelas. Mas eu só vou dar dois. Porque contra filé grelhado foi ruim. Tipo sem sal. E linguiça estava muito salgado. E moqueca de palmito estava muito doce. E variedade de salada era muito pouco. Tipo alface, rucla, tomate, pepino. No final, pagamos R$ 50,00 por pessoa. O preço realmente estava barato, mas não voltaria lá. E dentro do restaurante tem tirolesa, trilha, caiaque, etc. Mas não vi ninguém praticando atividade. Bom. Após desfrutarmos deste lugar, voltamos para São Paulo, contentes com nossa jornada. Socorro é uma cidade encantadora, repleta de atrações. A cidade é conhecida por suas belas paisagens naturais, com destaque para o Parque Estadual de Socorro e o Parque Nacional do Indy. Além disso, a cidade oferece muitas opções de lazer, com destaque para suas trilhas e cachoeiras. Socorro também possui um variado comércio, com várias lojas e restaurantes. Socorro tem ponto turístico, como Mirante da Pedra Bela, Mirante do Cristo, Gruta do Anjo, Pico do Cascavel. Bom. História de hoje termina por aqui. Quem gostou do vídeo, por favor inscreva-se no canal. Dá um like e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir. Até semana que vem. Tchau. Beijinho para todos. Tchau.